Já imaginou ter dificuldade em enxergar a cor vermelha, verde e azul? É assim que as pessoas com daltonismo veem o mundo. Aproximadamente um a cada 12 homens e uma a cada 200 mulheres possuem algum tipo de daltonismo. No mundo, cerca de 350 milhões de pessoas apresentam alguma dificuldade no que se refere às cores. Foi pensando nestas dificuldades que Giovanni Pereira, publicitário formado pela UFSM, desenvolveu em seu trabalho de conclusão de curso um guia de acessibilidade cromática para daltonismo. A ideia de criação do projeto do Guia de Acessibilidade Cromática para Daltonismo surge tanto a partir das minhas próprias vivências pessoais, como eu sou dalton, como também das minhas experiências profissionais. Desde a criança, fui notando que vários tipos de projetos no dia a dia não eram tão acessíveis em relação às cores, porque a gente tinha um outro tipo de daltonismo. Desde o âmbito escolar, em que muitas vezes a gente tinha gráficos, mapas, tabelas, vários tipos de livros e materiais didáticos que às vezes não eram tão acessíveis, como também em algumas situações do cotidiano, como você atravessar a rua e você precisar identificar as cores no semáforo para que você consiga atravessar com segurança. Então, o projeto surge a partir dessas vivências pessoais e também surge a partir das minhas experiências acadêmicas e profissionais. Logo, quando eu entrei na graduação, eu também me preocupei bastante, sempre me preocupei bastante em como eu poderia tornar projetos mais acessíveis, tanto para mim quanto para pessoas que tinham outros tipos de daltonismo. E, ao mesmo tempo, não existia nenhum material, nenhum livro, nenhum livro de design e falava sobre como isso poderia ser realizado. O Gui apresenta orientações, ideias e soluções para que os profissionais adotem práticas mais acessíveis. Particularmente, eu considero que o Gui tem uma importância pessoal imensurável para mim e que, de certa forma, ele tem uma relevância muito grande para a sociedade de forma geral, tanto para pessoas que têm algum tipo de daltonismo, já que poderiam ter mais autonomia no dia a dia, como também para pessoas que não têm nenhum tipo de daltonismo, uma vez que, em um determinado momento da vida, elas também podem ter alguma dificuldade no sentido de diferenciar um certo intervalo de coisas. E também, realmente, para profissionais que trabalham, de fato, na indústria criativa, para profissionais que trabalham com cor e com criatividade, que desenvolvem projetos, produtos e serviços, já que o Gui pode contribuir para que mapas, gráficos, tabelas, aplicativos, websites, produtos, praticamente todo tipo de projeto que você imaginar consiga ser mais acessível em relação às coisas. O Gui foi lançado de forma digital e com acesso gratuito em 17 de outubro de 2021 e ganhou repercussão internacional. O projeto já chegou a 11 países e está disponível nas versões Claro e Modo Noturno. Eu considero que agora é muito importante trabalhar em estratégias para fazer com que o material consiga ter mais visibilidade. Então, as próximas etapas serão concentradas em fazer com que o material chegue até as universidades e também consiga, de fato, circular entre profissionais que já estão trabalhando dentro do mercado de trabalho.